Música Tamo junto galera, olha o Goretzka bateu pro gol, segura o Ter Stegen, abriu, bela jogada, Neste encarou a marcação, tentou a jogada individual, ta valendo isso tudo, olha o Barcelona, tentou girar a batida! GOOOOOOOL! No Barcelona! Pra abrir o placar por aqui na Arena de Munique, pra fazer o primeiro da partida pra buscar a classificação às oitavas de final, é o Barcelona, gigante! Contra tudo e contra todos, buscando um resultado que muitos colocavam como improvável, o Belo gira em cima da marcação, o Sando não conseguiu o corte, aí a batida pra super a Manuel Neuer, é o Barcelona saindo na frente! Forte, lançamento lá na frente, domina Kimmich, belo tapa aqui pra Miller, tem Lewandowski pedindo, bola pra ele, leva, dominou, encarou bem a marcação, a batida pro gol! Pra fora! Aqui na direita, vem avançando bem o Bayern de Munique, tentou passear a frente, Lewandowski, tem Miller pra fazer o gol de empate, salva Ter Stegen! Jogando de pé em pé, tranquilamente, vacilou pra ali, Coman, Belo corte, tocou na frente, Sané pro empate, na trabe! Precerto, Neyves tem espaço, tem Lewandowski, cruzamento pra ele, Lewandowski, pra fora! Segurou, Sané tá com ela, devolveu, Belo tapa dentro da área, e escapou pro empate, pra fora! Luke de Jong, domina, toca pra Depay, procura jogo, Frank de Jong, e a batida pro gol, SPAW! Manoia, que defesa! Pra esquerda, espera a aproximação dos companheiros, toca atrás, Depay, Pedri, tem espaço, vai arriscar pro gol! Golaço! Gol! No Barcelona! Pra aumentar a vantagem na partida! Pode-se dizer, pra carimbar, pra confirmar, pra marcar sua presença nas oitavas de final da UEFA Champions League! É o Barcelona gigante! Multicampeão da Champions! Buscando a classificação na raça, fora de casa, contra um time que era super favorito! Vai fazendo 2x0! O clipe do Barcelona, não tem pressa, vem trabalhando, vai vencendo o Barcelona e vai chegando às oitavas de final da Champions! Em segundo lugar, mas com uma vitória gigantesca e a arbitragem a ponta final! É isso aí galera, final de partida! Bayer de Munique 0, Barcelona 2! Grande! Grande!